Em todo lugar, pelas ruas do país Tá todo mundo junto, na vontade de ser feliz Viva com o coração, e na garganta o que tu te dou Essa magia sacode o Brasil, levanta a galera, deixa todo mundo ali É a torcida do Brasil, futebol e paixão É bola na rede, conta a cola na mão É a torcida do Brasil, futebol e paixão